E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui no jogo Dragon Quest Adventure of Die e basicamente pra fazer um guia completo sobre os equipamentos como que você faz pra ganhar equipamento, como que você faz pra upar os equipamentos quais são aqueles equipamentos mais legais pra vocês estarem usando e o que que você deve fazer com todos os equipamentos que você tem aí na sua conta com equipamentos repetidos e equipamentos que você nem mesmo vai usar então, antes de iniciar esse vídeo, eu peço pra você que aproveite esse momento antes de iniciar essas dicas né eu peço pra você que aproveite esse momento pra se inscrever no canal pra deixar o like e pra comentar aí qualquer dúvida que você tiver porque eu posso trazer um vídeo em específico pra poder te responder que legal né então é isso, comenta aí, se inscreve e agora, bora pras dicas a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte equipamentos você ganha através de missões ganha também fazendo modo história e eventos outro local que você também consegue ganhar equipamentos é através da área de Summon, aqui embaixo em Tesouro Hunter e que é o tesouro do jogo tá você chegando aqui, você vai sumonar em busca de equipamentos, em busca de habilidades ou itens pra estalpando mais ainda o potencial do seu personagem no jogo olha só, aqui no canal tem uma playlist focada nesse jogo aqui então é bem interessante que você assista lá essa playlist porque nesse vídeo eu explico várias coisas em relação a Summon, como que funciona e tudo mais mas aqui eu vou trazer pra vocês um pouco do básico pra você entender como é pra quem tá iniciando no jogo gacha e não sabe como que funciona essa questão de Summon aqui nessa área você vai gastar os diamantes aqui do jogo que são essas moedas ali de cima aqui no jogo temos dois tipos desses diamantes o vermelho que você só consegue ganhar ele através de dinheiro real então você tem que gastar dinheiro de verdade aqui no jogo pra poder ter esses diamantes de cor vermelha ou então através dos diamantes de cor azul que são farmáveis através do modo história ou completando missões você sempre vai estar ganhando esses diamante azul aí, mas lógico nesse jogo não tem uma mina de diamante toda vez que você ganha o diamante através de uma missão você não consegue ganhar ele de novo se você fizer essa missão novamente então passou pelo modo história aqui ganhou 30 diamantes se você passou pro próximo mais 30 aí você já tem 60 e sempre vai acumulando aí a quantidade X de diamante o jogo também dá alguns de prêmio de login e tudo mais aí você vai gastar aqui 3k de diamante pra ganhar 10 equipamentos pode vir equipamentos ou habilidades gastando 3k de diamantes você pode ganhar armas para o seu personagem principal ou para um outro personagem que você tiver na sua conta e aqui também você consegue summonar gratuito só assistindo vídeo, propaganda você também consegue summonar free então é bem importante que você venha aqui todos os dias e faça esses 3 summons de forma gratuita porque a partir daí você vai ganhar algum item que não vai ser muito importante mas eu vou explicar o porquê de você sempre ter que vir aqui summonar vou voltar lá para a tela inicial chegando aqui você quer conhecer os equipamentos é só você clicar aqui em chancel equipamento clicando aqui vai abrir essa tela e você pode vir aqui embaixo equipamento barra skills esses equipamentos que eu tenho aqui eu ganhei através do modo história e também ganhei fazendo summon aqui nessa tela você tá vendo aquele equipamento lá de cima com um fundo de cor amarela esse equipamento todo mundo vai ganhar ele quando criar a sua conta aí no jogo aqui no jogo temos estilos e classes de personagens então determinados equipamentos só vai poder ser adicionado no personagem em específico você não vai poder adicionar um equipamento de um herói em um guerreiro você não vai poder adicionar um equipamento de um guerreiro em um mago tá entendendo? o mago vai usar cajado, varinha já o guerreiro vai usar escudo e vai usar machado tá vendo a diferença? é basicamente o que temos aí na mitologia ou na história é bem simples de entender isso aqui no canal eu vou estar postando um vídeo de classe dos personagens como que você faz pra upar essas classes pra deixar eles mais fortes é bem importante que você assista esse vídeo porque vai estar ligado diretamente com os equipamentos então depois você dá uma passadinha lá na playlist e assiste os vídeos de classe e de vocação uma observação que eu tenho pra fazer aqui é o seguinte quando você troca o equipamento do seu personagem principal você também troca a skin do seu personagem se você coloca um escudo no seu personagem então na skin dele você vai receber aquele escudo que você colocou isso é legal, é bem interessante mas nos outros personagens não vai ter essa alteração quando você usa equipamentos diferentes é só você clicar no personagem que você quer adicionar o equipamento você clica no equipamento que você quer trocar ou adicionar e logo após vai aparecer essa tela e você pode estar escolhendo o equipamento que você quiser e está colocando no personagem em específico aqui no jogo é legal porque existe vários atalhos que você pode estar clicando e fazendo algo bem mais rápido e com muita facilidade aqui nessa tela você pode clicar em qualquer equipamento que você quiser aumentar o level você vai apertar e segurar ele vai abrir todos os status dos equipamentos e aí você pode vir aqui embaixo em upgrade equipamento clicando nesse botão vai aparecer aí todos os itens que você vai estar usando para aumentar o level do equipamento em específico e também para você estar aumentando os status já que comecei a falar sobre status é bem interessante você saber que cada equipamento possui status diferente vai encontrar equipamentos com uma espada a espada é focada em ataque físico já que o dano dela é físico você pega a espada e ruma no seu inimigo então é um ataque físico os status que você vai estar aumentando é ataque corpo a corpo é ataque físico mas se por um outro lado você quer upar um cajado você vai estar upando o ataque mágico dele e os outros ataques os outros status vão ficar restrito e você não vai nem mesmo upar como eu estou nessa tela eu vou pegar e voltar para a tela inicial para mostrar para vocês o local exato onde você sempre deve ir para estar upando os seus equipamentos aqui na tela inicial você vai clicar aqui embaixo em upgrade manage vai abrir essa tela e você vai clicar lá em cima em equipamentos e aqui vai ficar tudo relacionado a equipamento aqui embaixo a gente já consegue encontrar a lista de equipamentos e preste bastante atenção porque no jogo nós temos quatro classes de equipamentos no momento que eu estou gravando esse vídeo temos os equipamentos da classe verde os equipamentos da cor laranja ou abóbora como você queira chamar temos os equipamentos da cor branca e os equipamentos da cor amarela sendo que a amarela é a melhor é a top tier nos equipamentos a branca é o equipamento médio que você pode estar usando a laranja já é um equipamento mais ou menos ruim e temos a verde que é equipamentos basicamente inúteis você só vai estar usando mesmo no início do jogo a primeira dica que eu posso passar em relação a isso daqui é não aumente o level dos equipamentos de cor verde e nem os equipamentos de cor laranja se você for aumentar level de algum equipamento aumente os da cor branca e também da cor amarela só aumenta o level de algum outro equipamento desse daí se você tiver muito empancado mesmo no modo história se você tiver realmente travado aí no início do jogo e você não sabe mais o que fazer então tenta aumentar um pouquinho o level do equipamento da cor laranja fora ante isso cara nem mexa nos levels desses equipamentos porque você vai gastar bastante item que é importante e você poderia estar usando em um equipamento branco ou até mesmo em um equipamento da cor amarela até então no momento que eu estou gravando esse vídeo os equipamentos só consegue pegar até level 15 além dos equipamentos ter status em número que são ali status mágicos de ataque mágico ou status de ataque físico entre outros eles também vão possuir elementos esses elementos são muito importantes eu vou falar mais pra frente sobre eles e também os equipamentos vai vir as suas habilidades passivas esse equipamento que eu estou mostrando aqui pra vocês ele tem a seguinte habilidade tem uma pequena chance de aumentar o dano elétrico do usuário temporariamente quando ocorre um ataque na batalha esse dano elétrico é o dano do elemento que esse equipamento possui então cada equipamento tem uma habilidade passiva e você consegue estar aumentando o level dessa habilidade ao decorrer do update dos equipamentos aqui nessa tela uma dica que eu posso passar pra vocês é a forma de filtro quando você clica pra filtrar você pode escolher entre o estilo de arma que você quer estar olhando pode ser aqui um machado eu quero ver um machado de duas estrelas que tenha evolução 1 ou 2 eu quero ver também o estilo dele tá vendo aqui embaixo o elemento tá esses elementos aqui são importantes demais no modo história porque você vai encontrar inimigos que possuem vantagens ou desvantagens e os personagens que você tem podem estar tendo vantagem ou desvantagem na batalha então isso aqui é muito importante eu vou trazer um vídeo específico só pra falar sobre isso daqui pra vocês então você pode selecionar aqui o que você quer você pode clicar em ok e vai mostrar se você tem ou não esse item que você está procurando aqui outra dica é aqui no shorts você pode estar colocando por raridade porque aí vai ficar tudo bem organizado os seus equipamentos o amarelo ficando lá em cima o cinza mais embaixo e finalizando com os verdes que são os equipamentos mais ruins que temos aqui no jogo e você vai dropar ele aí no jogo tranquilamente e vai te atrapalhar muito na hora de sumos também esses equipamentos verde agora vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês como que você faz pra upar o equipamento aumentar o level e também pra fazer a evolução desse equipamento olha só clicando aqui em cima vai aparecer todos os equipamentos que você tem ali em cima já dá pra ver o meu equipamento amarelo ele está com o número 15 level 15 né e está escrito assim MAX então significa que o level dele está no máximo e pra você upar um equipamento é bem simples você escolhe o equipamento que você quiser vai aparecer todos os status dele e aí você pode clicar em alto e ele vai upar automaticamente o level do equipamento vai upar também os status dele né essa espada aqui vai estar aumentando o ataque físico os itens que você vai usar pra aumentar o level são essas rochas aqui esses materiais aqui de baixo pra você farmar ele através de missão através do modo história através do evento aqui do jogo mas também você pode clicar e segurar em um item desse daqui e aí vai aparecer essas informações você vem até aqui embaixo clica nesse botão e vai mostrar todos os locais que você consegue farmar esse mesmo item essa mesma rocha e daí é só você clicar aqui em mover que o jogo já vai te levar automaticamente lá pro local outra forma pra você estar upando os equipamentos é através de equipamentos inúteis que você tem aí na sua conta você vai clicar aqui em equipamentos vai abrir toda essa essa aba aqui cheia de equipamento e aí você pode estar colocando o equipamento que você quiser pra aumentar o level do seu equipamento principal os equipamentos verde dá uma quantidade menor de XP com isso a sua arma principal vai demorar um pouquinho pra aumentar o level se você ficar usando só equipamentos verde se você coloca um equipamento laranja o level vai aumentar com mais facilidade então é interessante que você olhe no início eu indico que você use os equipamentos verde pra você estar aumentando o level de qualquer outro equipamento que você tiver deixe os laranja pra você estar usando nos seus personagens depois quando você for farmando mais equipamento branco então você vai gastando os equipamentos de cor laranja lembre sempre que os equipamentos possuem classe as quatro classes que temos no jogo Hero, Warrior, Maid e Priestess Hero são os personagens que são focados em basicamente tudo ataque e defesa Warrior, personagem que tem muito HP e tem muito poder de ataque Mago, personagem fraco na HP, fraco na defesa mas tem um ataque bom a longa distância Priestess são aqueles personagens que vão ajudar a equipe um ataque mais ou menos ok defesa baixa e HP também baixo então cada um desses personagens vai adicionar esse tipo de equipamento ou seja, tenha cuidado quando você for usar um equipamento aqui como food para estar upando um outro equipamento principal a dica que eu posso dar aqui pra vocês é o seguinte se você estiver usando um equipamento em um personagem da sua conta você já vai lá e coloca o cadeado pra você não estar fazendo nada de errado com esses equipamentos e continuando aí o update dos equipamentos não para por aí quando você volta vai aparecer essa tela aqui que você estava anteriormente e lá em cima tem Evolve clicando nesse botão você pode fazer o Level Evolution que é uma outra transformação no equipamento você vai estar aumentando mais status para um equipamento principalmente quando o equipamento está no Level 15 você pode fazer isso daqui e aí vai aumentar mais ainda os status daquele equipamento que estava aí em Standby e para você estar aumentando esse Evolve Level é bem simples você só precisa ter o equipamento idêntico ao seu equipamento principal por exemplo se eu tenho essa espada de cor cinza eu vou precisar ter uma segunda espada do mesmo jeito da minha espada principal isso daqui vai acontecer com todos os equipamentos que você tiver no jogo é legal que você faça isso que você aumente o Level Evolution das armas porque a partir daí você vai ganhar mais poder nessas armas que você estiver usando voltando aqui na outra tela temos Scrap Equipamento nesse local você precisa ter muito cuidado porque aqui você vai estar vendendo equipamentos e em troca você vai ganhar essas moedas essas moedas você vai estar usando aqui na loja do jogo vou mostrar para vocês aqui em Hansed olha só você vai poder vir aqui em Whirlpool Fragments e aqui é um local onde você vai poder comprar pergaminhos para poder estar aumentando as suas skills aumentando o level das suas skills ou então pergaminhos para aumentar as habilidades dos personagens tem muita coisa aqui eu vou trazer um vídeo também para falar sobre a loja para estar te ajudando para mostrar o que é mais legal que você esteja comprando aqui lembrando que o custo dessas moedas é um pouquinho alto você vai vender muitos equipamentos para poder ter essa quantidade X de moeda para consequentemente você comprar somente um único pergaminho desse é uma loja muito boa mas as coisas que tem aqui é um pouquinho caro a dica que eu posso passar para vocês é a seguinte no início do jogo não venda os seus equipamentos use esses equipamentos para aumentar o level de outros equipamentos que você tiver porque vai ser mais importante você ter level no início do jogo para fazer mais partidas no modo história para estar passando das dificuldades do modo história e somente depois você pega os equipamentos que você tiver aí os equipamentos defasados e começa a vender para comprar os pergaminhos e eu indico que você pegue aqueles que ajudam diretamente a aumentar o level das suas skills mas como eu falei né no início do jogo evita vender equipamentos e depois eu vou trazer um vídeo sobre a loja mostrando quais são os melhores itens para você estar comprando voltando aqui nessa tela tem algo importante para eu falar para vocês aqui embaixo está protegido com o cadeado o troféus esse troféu é como se fosse um equipamento principal que você vai estar usando para aumentar os status de toda a sua equipe eu só vou conseguir desbloquear ele quando eu fizer o capítulo 1 episódio 14 e aqui está escrito assim ó o nome do capítulo é Two World que é dois mundos então eu vou voltar aqui vou lá para a tela inicial vou entrar no modo história e aí você vem aqui em Begin Journey aí está aqui ó capítulo 1 Two World né você clica nele vem aqui em Begins e está aqui né eu estou no episódio 11 para desbloquear o 12 eu preciso fazer o capítulo 3 episódio 20 então eu vou voltar aqui para a tela inicial de novo da opção de história e aí está lá em cima Dragon Tracks eu entro nele e estou no capítulo 2 depois que eu finalizar o capítulo 2 vai abrir o capítulo 3 então eu tenho que fazer o capítulo 3 até o episódio 20 e depois que eu finalizar o episódio 20 vai desbloquear lá o episódio 12 depois eu vou ter que fazer um bocado de coisa para desbloquear o 13 e por fim o 14 finalizando o 14 eu vou estar quebrando esse cadeado da área de troféu mas não se importe muito com esse troféu tá vai fazer do máximo que você conseguir fazer até desbloquear ele depois que você desbloqueia essa área de troféu você vai poder fazer o evento para ganhar esses troféus e ao final das batalhas contra o monstro você vai ganhar esse troféu esse troféu vai vir de forma aleatória os status dele vão ser diferentes ou seja, na primeira batalha que você fizer contra aquele monstro você pode ganhar um troféu muito bom na segunda você pode ganhar um troféu muito ruim ou seja, vai vir de forma aleatória esses status nesses troféus você também consegue ganhar esses troféus destruindo os mobs os monstros ali na batalha alguns monstros podem acabar derrubando esses troféus e você vai lá e pega ele esse troféu é muito importante como eu falei ele serve como se fosse um equipamento universal para aumentar o poder de toda a sua equipe aqui na parte de baixo temos um banner mostrando a imagem de um leão e esse leão tem um quadro aqui ao redor e esse quadro é justamente o equipamento que eu estou falando tá pessoal esse daqui é o estilo do troféu que você vai estar usando então é isso mano para você aumentar o level dos seus equipamentos é só fazendo tudo isso aí que eu falei você vai gastar ouro também no jogo para aumentar o level você também vai gastar aquelas rochas para aumentar o level dos equipamentos você pode usar outros equipamentos para aumentar o level dos equipamentos principal você pode também fazer a evolução do level usando armas iguais também você pode vender equipamentos e como eu falei tenha muito cuidado nessa área e é isso esse é o vídeo completo em relação aos equipamentos eu espero que vocês tenham entendido como que ele funciona valeu não se esquece de passar na playlist aqui do canal para você entender muito mais coisa em relação a esse jogo as classes dos personagens como que você faz para aumentar o level dos personagens o poder dos personagens como que você troca a classe do seu personagem principal então você passa lá na playlist tá bom valeu um forte abraço falou não se esquece de se inscrever de deixar o like comenta aí se você tiver alguma dúvida haha fui tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON